Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlen na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Blood War Clan e hoje com uma grande experiência aqui pra vocês cara, que basicamente é o seguinte, a gente vai tá vendo o Kyoha, eita galera, a gente vai tá vendo o Kyoha aqui na área em Nataclan, esse Kyoha aqui na conta do meu mano Júnior aí, cara, vou tá agradecendo aí ao Júnior por essa moral que ele deu pra gente tá mexendo aqui na conta dele, e galera, olha só como tá esse Kyoha dele, tá, o Kyoha dele tá bem forte, tá bem poderoso mesmo, e a gente vai poder tá dando aqui uma mexidinha, tanto na conta dele quanto no Kyoha, no vídeo de agora eu vou tá mostrando pra vocês o Kyoha dele aqui na arena, tá, 12 estrelas, então a gente vai tá podendo ver aqui um pouquinho do potencial que o Kyoha ele pode tá oferecendo pro seu time ou não, a gente já fez isso com o Vasto, com a Niliel, então achei legal a gente tá vindo aqui, tá fazendo com o Kyoha agora, então vamos ver aí como é que ele na arena, tô curioso pra ver, não vi ainda, a gente vai tá vendo junto, lembrando que amanhã, cara, muito provavelmente eu vou tá lançando aqui uma análise na conta do Juninho, cara, que aí é a top conta BR, tá, top conta BR que a gente tem no momento aí, ó, quem pescou algumas coisas quando mostrou o Kyoha viu, tem muita coisa legal pra mostrar na conta dele, mas hoje a gente vai tá mostrando aqui basicamente o Kyoha em ação, então tá, vocês tão vendo aqui que ele é top 1 da arena, né, e a gente vai enfrentar o top 2, cara, pra não ter aquela desculpa de tipo assim, ah, enfrentou fraco, nada disso, a gente vai enfrentar esse cidadão, ah não, eu botei pra pular o combate, sacanagem, aí tá, ainda bem que não foi, ainda bem que não foi, cara, soltar o combate é a melhor parte, mas a gente vê no registro, né, também não seria aí nenhuma dor de cabeça absurda, vamos lá, vamos fazer o desafio, e eu vou deixar no, uma, cara, vou deixar no, numa vez pra gente olhar bastante aqui o combate, entender o que é que acontece, o time do Juninho aqui tá com Aizen, Porro, um time sem tanque também, né, a gente já chegou a falar sobre isso aqui no canal, como os times sem tanques também tem vez, né, podem tá fazendo aqui alguma coisa, ah, ele utiliza dois Aizen, o Huguoku também tá ali, Porro, o Aronheiro e o Ukioha, né, agora, os dois tão utilizando o Ukioha, né, galera, então vai ser bem legal que a gente vai conseguir utilizar os dois, olha o Ukioha na skill, mano, agora bateu 1.109.000, né, o do Tailândia aqui, ó, bateu bastante, vamos ver quanto é que o Ukioha aqui vai bater na Rage, tô bem curioso pra ver, cara, olha, na skill dele ele tá batendo quase 1.000.000, né, insano, mano, puta merda, os dois tão utilizando o Aizen, Porro, a diferença dos dois é que o Juninho tá utilizando o Aronheiro, né, aqui, ó, e ele tá usando a Neliel, cara, olha esse Aronheiro, galera, 2.500.000, né, pra quem quer ver o Aronheiro também aí, ó, meu Deus do céu, esse é Aronheiro, né, extremamente agressivo, que o Arrepete e Repete, agora vai ver nele, ó, ali vai dar um dano alto, provavelmente, a gente já sabe que ela vai bater 1.000.000, provavelmente, vamos ver, 880, mas aí quando junta com a segunda Rage que ela dá, vai passar dos 1.000.000, né, então fica ali 1.240.000, né, setada, Aizen também dá um dano legal, que era ver o nosso Kioha aqui, né, nosso Kioha não vai bater, cara, porque é tanto personagem bom envolvido, que aí fica até difícil de observar, agora a coisa que eu acho legal vocês ficarem ligados aí é o seguinte, observe os personagens que estão sendo utilizados nesse nível de confronto, né, porque a gente tá falando de players aqui no momento do jogo aí do mais alto nível, né, realmente ali é elite do jogo, e aí você consegue ter uma noção de quais personagens realmente que vai tá valendo a pena aí, você tá, quem sabe, fazendo um time, né, vou tá mostrando aqui a formação do Juninho, embora aqui seja mais pra gente tá dando uma olhadinha no Kioha, agora tomou um show de esquiva do Aizen, né, o Kioha ali não conseguiu afetar dano, mas cara, tá bem satisfatório esse Kioha, tá, agora que ele viu bater já no final, não vai fazer tanta diferença, diferença, é, que é basicamente o seguinte, né, eita, o Aizen ainda continua aqui, ele dá muito dano, muito dano mesmo, tá insano esse dano dele, a gente vai atacar de novo, é óbvio, vamos atacar de novo, vamos atacar aqui agora um outro player, cara, aqui ó, também com vários personagens, é, onze estrelas, enfim, vai ser um confronto bom, o que a gente consegue observar é que ele tem muito dano na skill também, né, ele consegue aplicar essa skill, ele tem uma passiva muito legal também, que ele limpa controle, então o Kioha ali não vai ser um personagem que vai ficar sofrendo pra controle, precisa perder um pouquinho de HP pra isso acontecer, mas, ainda assim, é válido falar sobre, e a gente vê porro se repetindo, né, nele é o se repetindo, o Rash também que é muito interessante, o Aizen, cara, esse Aizen aqui, que ele é muito criticado, né, e eu entendo porque basicamente muita gente pega ele, mas não consegue cópia pra evoluir, mas só observa que no endgame, né, cara, a galera que já tá no, bem upadinha ali, ó, utiliza bastante ele, nele é o também, dá muito dano, isso daí a gente sempre soube, o porro dando uma curinha massa, o outro também utilizando o porrinho dele, o Rash também agora vem pra dar um stun, botou pra dormir o aronheiro, sonho de borboleta pra curar aqui a Bey, que é aumentar a resistência, então é todo um combo também de relíquias, né, cara, e de outras questões, o Aizen vai bater mais de um milhão, um milhão aqui meio que se torna um dano meio que padrão, né, se o personagem ali de dano não der um milhão, fica complicado, esse Aizen, que é um Aizen que a gente falou, né, cara, mais de uma vez, que é um Aizen bem interessante pra você estar utilizando, realmente ele dá muito buff pro time, então acaba sendo bem, bem útil, o Kioha aqui tomou uma esquiva, o Aronheiro também batendo muito, né, cara, e o Aronheiro não é só dano, ele tem muito efeito também, o Kioha acabou tomando controle ali, vai ficar um pouco fora de combate, lá vem a Aneliel de novo, né, cara, meu Deus, insano a Aneliel, porro curando muito como sempre, beleza, esse sonho de borboleta tá muito forte também, né, com essa cor aí, com essa resistência que ela vem dando, porro dele tomou controle de novo, mas não é de todo mal aqui, porque ele tá bem, né, acaba que ele tá bem aqui, todo mundo com HP alto, nosso Kioha tomou de novo stun, não seria um problema se ele tivesse com metade do HP aqui, a passiva dele ativa o modo infernal dele, né, não sei se ativa com 40, 50% de HP, que aí ele limpa controle e tudo mais, tá sendo bem cauterizado por esse controle, talvez fosse um dano que tivesse fazendo diferença, agora ele voltou ali, beleza, olha a skill dele, vai repetir a skill, provavelmente, o Aizen tá sofrendo, provavelmente vai cair aqui a casa do Aizen, vamos ver se o porro faz a boa, formação, eu não me arrisco dizer que tenha uma que seja muito superior a outras, tá, muito por questão aí do, vai variar do que você vai montar, em termos aqui de colocação, você vê que aqui o Juninho tá utilizando algo, é um 3-1-1, né, aqui um 2-1-2, isso daqui eu acho que é, basicamente teste, você vê como o seu time se sai melhor, de conseguir um ataque anelial dele, né, um prejuízo muito grande, olha a skill desse Ukioha, galera, olha a skill desse Ukioha que fez com o porro, né, e aí ele vem agora pra lança del Relâmpago, né, batendo em 3, 1.352.000, é um golpe em área, se tivesse mais 2 aqui, a gente estaria vendo uma rage com 1.700.000, 1.800.000, é facilmente aí top dano do jogo, Ukioha, né, cara, muito poder de ofensividade, e aqui meio que ficou meio que definido, né, não tem muito mais o que fazer só com 2 aronheiros, ficou sozinho, ficou aqui na saudade, pode aumentar a resistência crítica ou resistência, mas não vai sobreviver por muito tempo não, cara, é, agora a casa caiu de vez, e finish in, né, vamos ver aqui um pouco das estatísticas, que eu acho interessante, era até pra eu ter visto lá, acabei não vendo, mas tudo bem, a gente vê aqui nidados, ó, hum, ele foi MVP, né, olha o dano que ele deu, galera, e isso daqui com 1 rage durante o jogo, né, ele tomou muito stun, mesmo tomando muito stun no início do jogo ali, foi meio que parado, só na skill dele basicamente, cara, ele foi aqui que conseguiu aplicar mais de 7 milhões de dano, se a gente for comparar com a Neliel aqui, que bateu legal, ó, mas a Neliel deu o que? Deu 1 milhão, né, deu 1 milhão de dano a Neliel, beleza que foi a primeira a morrer e tal, mas você vê que foi a, é, a personagem, não, dama de levado, né, a Neliel bateu 5 milhões, viajou aqui agora, mas ainda assim você vê que tem uma diferença, a Neliel conseguiu soltar algumas rages, ao contrário do Kyoho aqui que tomou muito stun, e a Neliel em si já tem um dano muito bom, cara, você tem a Neliel aí, continua utilizando, você que usa ela, porque ela é muito boa, o Kyoho ele consegue ainda aplicar um dano mais relevante, lembrando que é uma partida assim equilibrada, que a gente sai com a vitória daqui, e a gente consegue ter essa noção, os porros curando bastante, cara, você compara ele com o Rasha aqui também, se quiser fazer a comparação, não vai ter muita questão aqui de você observar quem levou mais damas, nenhum dos dois está usando o tanque praticamente, é, nenhum dos dois está usando o tanque, então, daí você tira, né, dois times agressivos, uma partida boa, e que dá pra gente ter aqui uma noção, do que o Kyoho pode oferecer, beleza? Galera, o vídeo de hoje é isso, tá, espero que vocês tenham gostado, é, de estar vendo aí o Kyoho em ação, na arena, interessante, porque, mesmo aí, eu não vou poder utilizar ele na conta agora, na minha conta, no caso, você na sua conta, talvez não possa utilizar, mas, é interessante a gente ver, ver o que o personagem está fazendo realmente, se vai valer a pena algum tipo de investimento mais pra frente, beleza? Se vocês curtiram o vídeo aí, deixa o like pra fortalecer o canal, se não for inscrito ainda, se inscreve pra continuar fazendo parte da família, mais uma vez aí, muito obrigado ao Júnior, por dar essa moral pra gente estar aqui, vendo como é o Kyoho na arena, lembrando que aí amanhã vai estar saindo um vídeo top, mostrando a conta dele aí, galera, não percam, porque está valendo a pena, beleza? Então é isso, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e falow!